E no vídeo de hoje a gente vai jogar Miniscraft. Bora lá! O Stark tá jogando. O meu amigo, lembra? Ele tá jogando. Vira a costeira. Oh, parei. Dá pra ver direitinho, né? Quando eu entrar eu já volto Gente, lembra aquele vídeo que a gente saiu da caverna? Então, eu saí Gente, vou pôr de dia, tá? Olha Acerte só Gente Gente, então Lembra que eu tinha saído? Então Eu vou ir pra cá O que deve ter pra cá? Eu vou procurar Eu pus pedra? Pus Eu vou procurar Essa é a nossa caverna? É outra Ainda sobrou 20 ferros Brot Eu vou procurar Tenho um Pão Eu vou procurar Melhor eu sair daqui Senão eu morro Aqui mesmo Tô procurando Não, aqui foi Então eu fui pegar Pé de agulha Então eu vou procurar Eu vou procurar Nossa gente, acho que eu achei uma vila Vamos lá pra ver o que que tem, né? Vamos lá pra ver o que que tem Vou matar esse porco, precisa de comida Carne de porco não é a melhor Gente Preciso comer, preciso comer, preciso comer Vamos lá pra ver o que tem Vamos lá pra ver o que tem Gente Eu vou pegar esses tapetes Porque esse tapete é da hora Já dá pra fazer cama Deixa eu não fazer cama não Só vou pegar esses tapetes porque Não preciso de cama Eu pego a dos vila Eu pego a desse vila Eu pego a desse vila E esses mais ainda E tem um baú pra nós Eu já tinha visto E tem mais nada Um pano no chão Peguei a cama, né? Não, esse vila eu não tinha cama Espera gente Espera gente Eu tô tentando não cumprir os coração Isso E isso é muito bom Tchau Olha, deixa eu ver Tchau E aí Tchau 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 Poxa, não tem mais espaço Que eu tiro, que eu tiro, que eu tiro Isso Ah, não precisa mais repetir Ah, não precisa mais repetir Eu sou um, que eu tiro E nunca vou te Babeit Ah, não é? Pássó, fósa að É um exa É um exa É um exa Um exa Será que essa é boa? Nossa, tem que entrar junto. Não sei se essa é minha casa. Essa é minha casa. Tira esse tapete, que eu não quero esse. Tem que pôr esse. E esse. E põe um desse. Um. Um. E um. Pronto. Fica bonito. E tem até andar de cima. Mas esse andar de cima tá meio de pouco. Quebrado. Ó. Tá, mas essa é minha casa. Eu acho que andou um creeper aqui, né? Esse vidro é só eu pegando as madeiras. Encontrar a minha casa. Que eu já encontrei. Eu só vou arrumar ela. E eu acabo o vídeo, tá? Tiro o cogumelo. Ali na minha casa. Eu tinha madeira de cavalo. Não sei como eu não vi, mas eu tinha. Pronto. Consertei a casa. E vou me despedir aqui. Tchau, galera. Fui. Gente, lembrando. Eu esqueci disso. Se inscreva no canal. E deixa o like. Tchau. Tchau.